Fala, fala moçada, galera boa do canal Carrascão e Jubão, galera, chegando aqui na minha serva, são 2h20, rapaziada, eu tenho que vir aqui, marcar um horário para eu vir pegar o jacu que estão comendo aqui, o negócio é que eles estão aqui às 4h da manhã, 4h da manhã, rapaz, para levantar, só para quem gosta mesmo, viu, rapaziada, chegando aqui na serva, né, vamos ver como é que está, servinha aqui do cano, a galera conhece aí, já tem essa serva aqui há mais de um ano, ainda tem água ainda, ainda tem comida ainda, galera, show de bola, viu, vou umas rolinhas e vou, uma juridica quando eu ia chegando, aí a tocainha, aí galera, não ia tocar aí, ó, eu dei uma reformada nela por dentro, olha a porta aí, galera, ó, diferenciado, viu, está bem espaçada, tem um tapete assim ali, ó, pois é, rapaziada, acompanha o vídeo aí, vou me esconder aqui, ficar quietinho, vê que aqui pinta para nós aí, tá bom, acompanha o vídeo aí, galera, olha só esse momento, galera, preste atenção nessa juridica, rapaziada, ela está, olha aí, ela vai suvinar essa comida aí, galera, rapaziada, rapaziada, eu não sou muito fã não, viu, dá uma vez que faz isso não, ó, a rolinha chega para comer, ó, olha lá, preste atenção que ela vai fazer isso várias vezes, viu, e aí a Fala aí galera, e aí moçada do canal, rapaziada, tô aqui desde duas e meia e até agora chegou o Manjuriti, vocês viram aí né, mas graças a Deus deu certo aí, viu galera, já garanti meu frito, tô levando pra casa, beleza, pedi pra você que não é inscrito galera, ó, se inscreve no canal, hoje, a última vez que eu vim aqui foi quarta-feira, eu não gravei pra vocês, mas foi bom, foi um dia bom, viu, quarta-feira passada, consegui aí uma série Cora, né, veio um casal, consegui o macho, né, e veio também o Manjuriti, rapaz ela tava tão gorda, tão gorda que tava amarelinha, ela tava com banho, viu galera, show de bola, viu, E aí, foi quarta, né, hoje é segunda-feira, ficou aí um bom tempo sem vim, e coloquei comida nas duas cegas, né, só que, essa aqui como é no cano, ela dura mais, né, aí, escolhi ficar nessa aqui, o carrascão ficou de vim, na próxima caçada quem de vim é, e é isso aí galera, Tamo aí na, na correria, finalzinho de ano, né galera, tamo aí na semana do Natal, e tô feliz demais, ó rapaziada, pedi pra você mais uma vez deixar o like, quem não é inscrito aí galera, ó, se inscreve no canal, viu, vamos bater essa meta aí dos 4 mil inscritos, parou em 3 mil e não cheguemos no 4 mil galera, tá faltando pouco, vamos se inscrever, vamos bater a meta, de 4 mil inscritos aí galera, pois é, rapaziada, queria também falar com vocês, que por enquanto eu tô gravando vídeo aqui só nas cevas, essas duas cevas que eu mantenho, essa ceva aqui, pra galera que mais antiga sabe, eu já tenho ela há mais de um ano, né, nunca deixei faltar comida, mantenho durante o inverno também, e, pedi desculpa, né, por a gente não tá gravando mais, uma coisa mais diferenciada, né, mas o importante é eu tô trazendo conteúdo pra vocês, e contando com o like de vocês, a ajuda de vocês, eu tava esperando, né, essa juritia aqui, ela chegou, demorou mais ou menos uns, 25 minutos ou mais, viu, pra vir pra comida, quando ela chegou ela ficou expulsando aí as rolinhas da comida, né, subinando, mas o importante galera é que deu certo, viu, e é um grande prazer trazer conteúdo pra vocês, tá bom, agora são 4 e 28, eu vou dar mais uma seguradinha até 5 horas aqui, aí eu volto pra encerrar o vídeo, tá bom, até já, e aí galera, rapaziada, já saí da tocaia, a minha tocaia lá, jogo de bola, viu galera, tô indo embora, viu, falei que ia esperar até 5 horas, mas lembrei de um compromisso, já tá quase dando por 5 horas, né, aqui a conhecida por vocês aí, a minha carabina, né, ainda não resolvi aquele probleminha não, mas logo, logo eu irei resolver, tá beleza? Agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo, que Deus possa abençoar vocês, tá bom? E galera aí que gosta de ganhar o salve aí do Gilpão, comenta aí no vídeo, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês, e até a próxima aventura, viu? E aí Obrigado.